Que isso? Fibulana ossos! Ele vai vir nos matar, né? Oiê, eu sou o Fã Baby e sejam bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4. A gente tá explorando aí essa água dourada. Mas então, partiu jogar. Onde estávamos? Ah, é mesmo, a gente tava indo explorar aqui uma tumba ali. Não é tumba que chama, templo, sei lá que diabo que chama isso aqui. Mas a gente tava aqui, olha aqui, Marara Azul passando por aqui. Não é Marara Azul, mas é alguma coisa parecida. Tá voando por aí. Cadê a galera? A gente teve que mandar a vové voltar pra casa. Eu acho que ela está voltando. Onde é que ela tá? Coitada, tá caminhando pra casa lá. Então vamos com os outros. Se a gente conseguir entrar ali, eu chamo o vové de volta. Mas, enfim, agora a gente não está conseguindo. Porque tá dia. O vové vai morrer queimada. A gente quer isso? Não! Então a gente vai vir aqui abrir caminho com as mãos? Não. O outro não tem aí um facão? Tem, tem mais um facão. Então meu filho, tu vem aqui e vem a família inteira pra cá. E vamos partir o desvendar isso aí. Ai meu Deus, o Frederico foi pego por aranha. E outra coisa, um grupo de moscas de fogo está procurando por um alvo e avança contra a Joey. Uma lata do spray extintor do Drake seria útil. Ele também ouviu dizer que os habitantes locais sabem como evitar as queimaduras. Mas sem esses recursos, as coisas podem esquentar muito em breve. Mas eu tenho esses recursos! Como que é o nome? Extintor do Drake. Eu tenho isso. Eu não tenho isso. Olha, 8 mil negócios que eu peguei no final do último episódio! Meu Deus. Meu filho, infelizmente tu vai ser o quê? Tu vai ser devorado por, né? Por bichos? Porque ele tá em chamas? Quê? Quê? Morcego, vampiro, meu Deus, estão atacando a família inteira! Alguém ajuda! Meu Deus, apaga o fogo! Tá, ele tinha, ele tinha o negócio. E a criança? Meu Deus, criança, corre! Corre, criança! Sim, agora o outro tá todo queimado. Que maravilha, tá faltando... Cadê? Cadê essa criatura aqui? Que maravilha! Só desgraça acontecendo, né? A gente tentando ali abrir o negócio, mas acontece uma desgraça traz alta. Daí o negócio fica meio um pouco complicado, não é mesmo? Aí, conseguiu! Família, será que dá pra todo mundo entrar? Ou vai acontecer a mesma coisa? Onde é que eles estão indo? Oba, oba! Ovo misterioso. Joey está avançando pela floresta quando quase estropece em um ovo estranho que tá no chão da floresta. Quem sabe que tipo de criatura está dentro dela? O que o Joey deve fazer? Eu quero pegar o ovo pra mim. Examinar o ovo estranho. Joey examina atentamente o ovo e reconhece como sendo uma criatura interestelar. Ele esfrega cuidadosamente o ovo pra terminar a incubação. Uma criatura dócil nasce e Joey a leva pra casa. Pera, a gente acabou de capturar um ET? Eu não tô preparada pra isso. Eu não sabia que isso acontecia. Vou pro templo. Vamos, todo mundo pro templo. Vai, todo mundo. Galera, eles estavam indo fazer oba-oba. Seus ônibus exceção estão indo fazer oba-oba. Que que é isso? O que que tá acontecendo com Manuela? Ela tá com mechas verdes. Que que é isso? Picada por aranha. Ai, que bom. Ai, que bom. Eu tenho um antídoto. É isso aqui? Não. Nos lascamos, não é mesmo? Ai, cadê a criatura daqui? Porco espinho espacial vivo. Ai, eu achei que ia ser um bichinho que ia andar pra minha casa. Não, esses que ficam presos. Tô triste. Tô muito triste, gente. Cadê? O templo. Ai, meu Deus. A gente vai explorar isso aqui. Mas calma. Antes preciso do quê? Não estou preparada. Eu preciso botar aqui o meu boné de aventureira, não é mesmo? Já que a gente vai se aventurar. Vou ter que botar o meu boné de aventureira. Agora sim. Agora a gente tá preparado, babes. Que que vocês acham? Partiu se aventurar nesse templo aí? Eu preciso confessar que eu tô um pouco empolgada. Mas só um pouquinho também, né? Só um pouquinho. Tem um negócio dando choque ali. Que que é isso aqui? Feijão preto. Bananeira. Abacateira. Então, pera, Manuela. Já vem catar toda a bagaça aqui. Ai, não posso colher. Não tem o que colher. Colher. Esse aqui dá? Esse aqui também dá? Cebola, não. Batateiro, não. E tomateiro, não. Porque vocês já conhecem. Tá. Eu acho que Joey vem pra cá. Ele tá tenso. Examinar. Vem examinar isso aqui primeiro. Olha os sonsinhos passarem, gente. Ai, que linda. Eu vou chorar. O que que o outro vai fazer? Ele vai escavar ali. A criança tem que ficar por perto. Tá todo mundo desconfortável. Que maravilha, hein? Tá. A outra já colheu ali as coisas. Pô, mas eu queria uma amostra dessa aqui de feijão. Ah, agora dá. Agora dá. Pra gente levar pra casa. Abacate, banana na terra e feijão preto, gente. Adorei. Pô, a Manuela que tem um negócio aqui. Repelentes de areia. Ah, mas ela não precisa. Tá. Ele tá examinando o quê? Ah, ele tá examinando. Ativar. Fazer oferenda ao glifo da ponta de flecha, ao glifo do sol, ao glifo das folhas ou ao glifo da árvore. Do sol, vai. Eu não sei o que significa. Ele tá falando sozinho porque ele é louco. O que que tá acontecendo? Uau, que adrenalina, a Joey ganhou um pouco de habilidade de arqueologia ao evitar um desastre. Por pouco. Então tá, né? Tá. Como é que eu passo por aqui? Deixa eu ver. Aqui pra cima não tem nada. E aqui isso aqui também não é nada. Alguém vai morrer se tentar passar por aqui? Ele não tem nada dessas coisas aqui? Não, não vai adiantar. Como é que eu passo ali, Jesus? Se eu fazer uma outra oferenda aqui, de repente. Continuar desanimando. Tá, vamos continuar examinando pra ver o que que dá. Tem que dar alguma coisa. Tem que passar naquele negócio ali. Não é possível. Ai, meu Deus. A companhia elétrica quer tudo que é. Seu cortou a sua energia elétrica. Que bom, né? Que maravilha. Joey descobriu que alguns ativadores não vão funcionar pra destrancar o portão. Mas isso não exclui todos eles. Joey pode tentar a sorte e acionar um ativador ou continuar examinando outros mecanismos. Hum, tá. Então vamos ativar outro. Ah, tá. Então dois pode ser que dê. Da árvore, então. Não sei. Vai, Joey! Uhul! Acertamos! Joey desativou as defesas do templo e o portão se abriu. Joey agora pode se aventurar nas profundeiras do templo para encontrar as recompensas que lá aguardam. Tá. Então vamos, galera. Tem uns esqueletos aqui meio suspeitos. Ativar, examinar. Vem, vem todo mundo pra cá. Vem pra cá e Bovéia pode vir. Bovéia pode vir. Aí, todo mundo. Joey, o que a Manuela vai fazer? Joey, examina isso aqui. Vamos analisar a situation. O outro vem aqui dar uma escavada nisso aqui. Tem um negócio de fumaça ali agora. Deixa eu ver. Esses vasos aqui não são nadas. E tem outro negócio. Manuela, vem escavar isso aqui. E aqui, pelo visto, não é nada. Não. Bovéia, ela vai nadar. Vai ficar aqui. Vai vir brincar. E aí, Joey? Eu espero que esses loucos não saiam dando nos ataques, hein? Pelo amor de Deus. E aí, meu filho? Tá demorando muito essa análise aí. Ah, ele vai tirar as conclusões. Vamos ver. Joey descobriu que alguns ativadores não vão funcionar para desfrancar. Mas isso não exclui todos eles. Tá? É a mesma coisa. Vamos tentar a sorte. Puts. Puxar a arma do guerreiro da esquerda ou da direita? Peraí que, Bovéia, tá dando a fuga. Bovéia, meu amor. Tu tem que vir pra cá. E a criança também vai vir pra cá. Mas é que não tem mais nada por aqui pra fazer. Eu posso tentar passar, mas não vai dar bom. Pera. Eu vou escolher ativar o da direita. Eu não sei o que vai dar. Ele tá falando com o que, esse maluco? Vai, Joey. Errei. E aí? Erramos, né? Tá. Tá. Então é o da esquerda. Pô, não acredito que eu errei. Esse vai dar certo. Olá, olá, olá. Joey desativou as defesas do templo e o portão se abriu. Vamos lá, galera. A gente tem que matar a Gal isso aqui? Deus. Tá? Tem outro. Aqui nós não temos nada. E aqui nós temos um negócio muito louco. Vai examinar. E vem a galera toda pra cá. Olha, aqui é água. O que tem aqui em cima? Ah, tem um negócio. Nossa, a gente já tá desse lado. Tem mais tudo até aqui pra chegar, eu acho. Tá, Joey. Vai, que a gente vai conseguir aqui ativar o quê? Subir na placa. Ah, agora ele tem que tá com um negócio. Meu Deus, férias terminando, mas eu acabei de chegar, meu filho. O que que é outra? Tá de biquíni. Meu Deus do céu. Espero que o Manoela não morra por picada de aranha. Tá, o que que tu analisou, Joey? Deixa eu ver qual que não. Vontade de paquerar, não. Animação, confiança. Ai, meu Deus. E agora? Subir na placa com animação. Ai, eu não sei. Ou eu posso o quê? Pode ter a sorte de acionar um ativador ou continuar examinando outros mecanismos. Mas é que eu não posso ativar nenhum. Agora eu quero saber de você. Já desceu ali, se inscreveu e também ativou o sininho? É importante ativar o sininho pra receber todos os episódios de 16 meses, viu? Vai lá e ativa, tô te avisando. Calma, eu vou mandar o Federico tentar passar. Eu acho que vai dar ruim. Não morreu, né, Federico? O Federico tentou perder a inspiração ao passar pelo gás mortal, mas não deu certo. Ele foi envenenado. Talvez ele possa dissipar o gás ativando um daqueles mecanismos estranhos. Subvocado pelo gás, ele teve a visão da cabeça de uma lhama em uma relíquia antiga. Cabeça de uma lhama. Não, não tem nada a ver. Tá, então ele tem que ficar o quê? Confiante, animado ou inspirado. E agora, Deus? Ó o bundão de Manuela. Que isso? Animado. Se ele se exercitar... Ai, o Federico não pode. Se ele se exercitar, ele fica animado, eu acho. Não fica? Ir correr. Gente, o Manuela foi nadar ali em cima. Ela resolveu que seria divertido nadar. Tudo bem. Ô, Federico, vem regar isso aqui. Regar em conjunto e arrancar as daninhas em conjunto. Tá, botei ele pra correr. Vamos ver se adianta alguma coisa de ficar animado. Sei lá. Paquerador. Paquerador era o negócio? Acho que não era. Não, Manuela. Ai, que raiva. Confiança e inspiração. Meu Deus. Alguma coisa no ar. É um monte de besouros relâmpagos. Cadê o Federico? Não, não matou o Federico, né? Ator doado. Ator... Manuela não conseguiu reagir ao venenamento. Seu estado se agravou. Melhor tomar providência quanto antes. Meu Deus do céu. Uma desgraça atrás da outra. Uma busca online. Como é que eu... Meu Deus. Olha, eu tô tirando foto. Serviços. Cadê serviços? Tá, não tem serviços aqui, gente. Vai ter que todo mundo voltar lá pra instalação. E Joey tá o quê? Ai, correi, mas... Vamos ver. Eu acho que ele não vai ficar. Não ficou. Ele tá ali, não ficou inspirado. Ele tinha que observar algumas coisas também. Tipo, obra, mas não tem como. Escavar, não tem como. Que isso? Ativar. Ah, tinha isso aqui também. Lá embaixo não tem outra coisa, será? Que eu não tô vendo. Ah, isso aqui, ó. Examinar. Vem. Só que Manuela precisava... Ela precisava... Tá, calma. Deixa eu só ver aqui se dá pra fazer com isso aqui. Eu achei que isso aqui não fazia nada. Que nem esse negócio que tinha aqui, ó. Mas não, isso aqui é diferente. O que ela tá fazendo? Ver. Tá bem loucona. Meu Deus, eu preciso do remédio pra ela. Ele não tem nenhum remédio aqui, né? O que é isso aqui? Pó isolante. Gente, ele não tem remédio. Eu vou ter que pedir pela internet. Mas eu tenho que ser um computador. Vai logo, meu filho, que a tua mãe vai morrer. Pelo amor de Deus. Tá. Aqui. Descobrimos. Foi. Uhul. Abrimos. Foi abençoado com um sol particular. Essa fonte calorosa de energia positiva vai iluminar o dia de Joey. Tá, então pera. Eu vou mandar quem? Eu vou mandar Manuela de volta? Vou mandar a vó velha de volta? Vou mandar todo mundo de volta. Porque essa galera não tá aguentando. Tá só acontecendo desgraça com eles. Então eles vão mandar todo mundo de volta, menos o Joey. Porque daí eu acho que não tem risco de Manuela morrer. E a gente vai continuar desvendando aqui. Vem examinar isso aqui. Não, na real, podia ficar mais um. Podia ficar vó velha. Vó velha. Vem. Tu vai ficar aqui com nós, vó velha. Vem pra cá. Joey foi promovido a técnico. Meu Deus, mas ele nem foi pro trabalho. Ele foi promovido a técnico. A. D. A. D. Vó velha tá aqui. Vó velha podia ajudar, né? Mas de biquíni não dá, né, vó velha? Vamos, vamos se mudar. Trocar de roupa. Vamos botar aqui. Mas ela podia entrar no modo vampiro dela, né? Mostrar a forma da escuridão. Joey não descobriu nada ao examinar. Pera, vó velha. Vou botar ela pra meditar. Pra ela ganhar o negócio do lado vampírico. Vamos examinar isso daqui, então. Aqui tem algumas opções. Eu acho que aqui é onde tá o tesouro, hein? Que isso? Fibulana, ossos. Guardião do templo. Ele vai vir nos matar, né? Pelo que dizia no trailer, ele é amigável. Ué, vamos dar oi, né? Pera aí. Oi, amigo! Esqueletildo. Eu achei que o nome dele ia ser o Sildo, hein? É muito mais legal que Fibulana, ossos. Adorei! É um cima, arrasou. Arrasou. O que que é isso? Tá nos assustando. O que é isso? O que que é isso? Olha lá. Gente, esse negócio que eu nunca fiz. Esse que é o negócio assim, ó. Quando eu era criança. Todo mundo já fez. Pode falar, todo mundo já fez isso aí. Onde é que a Bové foi lá? Ela foi embora. Ah, então tá bom, né? Então tá bom. Vai, Joey. O outro tá se exercitando lá. O outro, né? Porque é a Fibulana. E aí, o que que tu concluiu por esse lado aqui? Tá. Deixa eu ver quais são as nossas opções. Puxar a arma do guerreiro central. Vai que é nossa! Uhul! A gente é muito explorador, meu Deus do céu! Isso aqui tá me parecendo um tanto suspeito. Abri o baú de tesouro. Eu posso escolher qual eu quero abrir. Eu quero abrir isso aqui. Esse bicho vai sair daqui? Eu tô sentindo porque ele é diferente dos outros. Eu vou ficar de olho? Eu sei que tu vai fazer alguma coisa. Tu fica de boa aí? Já encontrou alguns itens incríveis no baú do tesouro. Ele ganhou alguns simolems e colocou alguns equipamentos de aventura e uma relíquia mística em seu inventário. Vamos abrir o outro. E o bicho não se mexeu ainda. Tá meio suspeito. Deixa eu ver o que ele achou. Relíquia do caos. Base da relíquia. Não sei o que que é isso. Exploração o tempo concluída. Joe encontrou o maior tesouro do templo. É melhor ele dar uma olhada e ir em volta e procurar outras descobertas antes de ir embora. Tá, e aí? Máscara de homiscano autenticada. Esse bicho aqui tá muito suspeito. Deixa eu ver. Não tem nada pra fazer aqui. Tá escuro já, meu Deus. Que medo. Isso aqui. Ativar. Vai se eu ativar algum que tá dizendo que não dá. Olha, tem outro baú ali que eu nem vi. Vamos ver se acontece alguma coisa. Ih, vai dar treta. Muito concentrado. O que que tá acontecendo com o Joe? O que que ele ganhou? Joe assinou as defesas do tempo e agora está com a boca cheia de pó de osso. Ai, que nojo. Pó de osso. Aquele bicho tá muito suspeito ali. Deixa eu vir abrir aqui esse baú. Porque eu não tinha visto que tinha um baú de tesouro ali. Aqui atrás tem aquele negócio. Pra cá tem os bichos que a gente já mexeu. Eu não sei. Aquele bicho lá ainda tá suspeito. Ele ganhou alguns simólios e colocou alguns equipamentos de aventura e serenatário. Tá. A gente conseguiu o quê? Pó de osso antigo. E um calendário de... Sério que esse bicho fica só aqui e não faz nada? Tô achando meio suspeito. E se eu ativar um errado, por exemplo, na direita? O que acontece? Estou brincando com fogo. Estou sentindo. Pagou o cara por ter ativado as defesas do tempo. Mas nada aconteceu com ele. Ele tá sujo só. Mas ele pode... Isso aqui não é pra se limpar a cachoeira em garrafa? Usa aí, meu filho. Olha lá. Tomando banhoso, hein? Que delícia de banho. Pronto. Vai ficar cheiroso de novo. Então, eu acho que não tem... Não tenho certeza. Eu acho que a gente já explorou tudo por aqui, hein? Será? Eu ainda... Esse cara, eu achei que ele ia vir me atacar. Vou tentar ativar um errado. Vai. O amiga lá, o Silda, cadê? Não tá mais aqui. Não tá pra cima. Não. Tô achando meio suspeito. Olha lá. Não, não aconteceu nada. Aqui não dá pra vir mais nada. Então eu acho que é isso. Eu sei lá. Ok, conseguimos uns tesourinhos maravilhosos, hein? Daí o prevenente vai ficar o quê? Vai ficar tudo rico. Vamos voltar lá pro acampamento e encontrar a galera lá, hein? Partiu o acampamento. Cheguei em casa e deixa eu ver como é que tá a Manoela. Manoela tá numa situação crítica, hein, Manoela? A gente vai ter que comprar um negócio dela. Deixa eu ver. Agora eu consigo? Meu Deus, espero que eu preciso pagar minhas contas. Onde é que tá a vó véia? Ela precisa chupar o sangue de alguém, hein? Não tem nenhum louco passando por aqui, não? Agora não. Ah, Manoela, não sou obrigada. Olha a cara da Manoela. Meu Deus do céu. Que essa mulher não morra. Mas então é isso. A gente vai ter que curar a Manoela no próximo episódio aí. Porque, ai, Manoela, eu sou obrigada, sabe? Como é que eu vou achar esse remédio agora, Jesus? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, um comentário fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!